Boa noite, Diego, Renato, Luísa. Gente, eu tenho um apego enorme pelo Renato Pistola. Não é que eu torço contra o Flamengo, mas quando o Flamengo perde, eu entro nas redes pra ver o Renato Pistola. É sempre muito bom. Gente, eu queria um bonequinho, Renato Pistola. Renato, pede pra alguém confeccionar, sabe? Aqueles que nem você tem, assim. Você mostra as vezes. Tá vendo, Renato? Você garante o entretenimento da Mili numa noite de domingo. Olha que beleza. Que beleza. Eu não, o São Paoli. É, o São Paoli, exato. Acabei de ver aqui na coluna do Juga, que eu não li, que demorou 10 anos pro Botafogo liderar de novo um campeonato brasileiro. Então, é uma marca muito significativa. O Fortaleza dormiu na liderança e agora o Botafogo lidera, que são duas coisas raras de acontecer. E isso é bacana, porque mostra como é equilibrado esse campeonato. Eu acho o seguinte, Luísa, tudo isso que você falou é verdade. O Botafogo finalmente encaixou um time muito competitivo, muito forte, que joga apaixonadamente. Só que esse apaixonadamente tem uma fronteira que não pode ser cruzada. E hoje o Botafogo quase coloca tudo a perder. Ganhando de 2 a 0, cinco minutos no segundo tempo, o Rafael é expulso, o lateral. E na sequência, o Luís Castro tem um xilique à beira do gramado. Durante uma substituição. Eu acho até que ele tinha razão de estar bravo. Mas uma coisa é você ficar bravo. Outra coisa é você ter um xilique como ele teve. É uma coisa assim, inexplicável, indefensável. Foi expulso, corretamente expulso. E eu nem sou favorável a essa nova regra da tolerância zero. Eu acho isso estranho. Não gosto. Dá muito poder ao juiz. Mas hoje, a Edna, que não fez uma grande arbitragem, foi bem quando se colocou ali como, olha, está fora, não dá. Ela manteve o corpo reto, esperando ele vir, porque parecia que ele ia para cima dela. Foi uma cena lamentável, lamentável de ver. E o Botafogo ali parecia que tinha perdido a mão do jogo. O Flamengo estava quase empatando. O Flamengo não empatou porque o sobrenatural de Almeida resolveu descer no corpo do Lucas Perri. E o Lucas Perri fez defesas absurdamente incríveis. E os jogadores do Botafogo se atirando na bola, a bola entrando no gol, os jogadores se atirando na bola. Então foi um jogo, como a gente gostava de dizer antigamente, eletrizante, digno do Maracanã. Vai entrar para os registros históricos, do Maracanã, esse jogo. Para quem não é nem flamenguista, nem botafoguense, foi uma delícia ver esse jogo. Mas o ponto mais baixo de hoje foi o treinador do Botafogo. Não há explicação para o que ele fez. Com o time ganhando de dois...